Eu sou a Demarger trazendo mais um vídeo aqui para o canal Fazendo um sabão Sabão de álcool, não é de novo? Sabão líquido Sabão líquido Aí colocou a soda aqui Já para descansar E ela dissolver Sozinha assim para não ficar muito mexendo com ela Porque eu mexer com soda é perigoso Aí Depois eu trago mais Mais coisa aqui para vocês Os outros ingredientes para Arrumar o Fazer o sabão Você está mexendo? Você tem que chegar um Abre a outra Aí você despega o tanto que você acha que é um Acho que é um Bichinho aqui está cheio Estamos colocando o olho agora Colocando o olho Colocando o olho aí Colocamos junto Com a soda Olha lá Quanto de álcool? 3 litros também 3 litros também 3 litros de óleo 3 litros de água 3 litros de água 3 litros de água 1 quilo de soda E um quilo de soda Dissolvido em um litro e meio de água Dissolvido em um litro e meio de água Com a água quente a soda reage brutamente Deus me deixa Não vejo como é que fica Isso aqui que minha irmã está dissolvendo aqui é açúcar Vai misturando o sabão Para encabar com as mãos Protege as mãos um pouco Protege as roupas também Ela vai colocar ela no sabão lá Agora que ela for colocar aqui Tudo junto aí eu mostro mais de novo E aí do pau o fio vira tipo um negócio aqui ó Hum Vai endurecendo aí ó Não é bom Que boa Colocando aqui boa aí também ó A gente não vai bater no tanque Não vai bater no tanque Não vai bater no tanque Mas é bom quando ele faz essa O tanto de mistura que isso vai ser Ela vai poder tirar um pouco de lá E pôr no braço pra poder É Porque vai ficar bem forte Eu já vi na pasta Agora né Esse é o sabão líquido né É Não vai bater no tanque Não vai bater no tanque Tomara que ele seja tudo da mesma cor Não é assim não Mas é azul Porque é bom Porque é bom Porque é esse sabão Vou colocar açúcar agora Gente aí o sabão tá pronto viu Vocês entra lá Deixa o like Visualize E compartilha Viu Sabão que tá pronto agora Rende mais de 50 litros de sabão Que rende mais de 50 litros de sabão Viu Aí foi batido no tanquinho Aí que agora é só esperar só Só mais um pouquinho Aí vocês aqui sabem Vocês querem que ele fica mais ralo Mais grossinho Não é de novo Aí As misturas é essa Nós usamos o sabão Ó um E Ariel Pronto Eu não mostrei a marca ali pra vocês Porque Preciso divulgar a marca Certo Vocês entram lá Deixa o like Visualize A Demagiel Trazendo mais um vídeo pro canal Galera Esse aqui é o ponto do sabão mesmo Ele ficou Grossão Olha pra vocês verem Irmã despejando Aí Eu tô vendo Aí Nossa senhora Aí vocês entram lá Deixa o like Visualiza Compartilhe E se inscreva no canal Viu